Sociedade e Religião Seloque e Timor-Leste exige o Parlamento Nacional, atua altera a Lei Número Sanulo Barra Sanulo Resenida, também considera a moça discriminação. Sociedade e Religião Protestante no Musulmano e Timor-Leste exige o Parlamento Nacional, atua altera a Lei Número Sanulo Barra Sanulo Resenida, também considera a Lei Refere e Discrimina a Cidadão Seloque e Timor-Leste, atua acesso à certidão hereditária. Certidão Casamento no Seloque e Timor-Leste, atua exigência, relaciona ao atendimento ao registro civil, na Bela Belefou Certidão Casamento, R.D.T.L. Barra Sanulo Resenida, também considera a Lei Número Sanulo Barra Sanulo Resenida, também considera a Lei Número Sanulo Barra Sanulo Resenida, também considera a Lei Refere e Discrimina a Cidadão Seloque e Timor-Leste. Em 2022, secretário-estado, senhora простitulou a lei Número Sanulo Barra Sanulo Resenida, atua Liposata, sentNino Seloque e Timor-Leste. Em 2019, ele está observando o excelente concurso, Japanro Baut нам publicar dois projetos em tribos de materiais e добрados programas e Moçao vencedores. 他 considera que o Congresso Ad Systemage야로 Ivan Garrett venceu ." Mas na realidade, cria de Angliwościão da lei RASC, na minha mandato, se não ornei a fila. Além de diretor executivo, organização não governamental, judicial system monitoring program, Paula Marçal, considera lei o número sanulo para sanulo recinida, nem inconstitucional, também o contrário da lei Inan. Já nem significa ação da nebeca legislativa, tem que nos diz que é o nosso discriminação, contra ela, tem que ter constitucionales, não tem que ter convenção, tem que ter ratificado, dernacionalmente ratificado. É isso valorizar, é assim, ou se realmente percebeu que é o Ciudadão Timor, mas 2 a recunhice. E é isso, desde o começo, meus cumprir seus cães, Então, eu luto para nós. Em 2019, nós estamos naquela época. Nós produzimos relatórios temáticos. Nós temos a atenção do governo do Parlamento Nacional. Nós temos a questão que nós nos vamos. Então, se nós estivermos em uma legislação, que é o contrário, contradiço a Rússia com a Constituição RDTL e considero a lei da inconstitucionalidade. Atando a questão do Provedor de Direitos Humanos na Justiça, Virgílio Guterres, prometeu ser ator pedido fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso ou de ralo revisão para a lei referente. O Provedor de Direitos Humanos continua a ser ator. A tua recomendação, não é? Tuir plano depois visita o Papa Francisco, representante sociedade e laosa religião católica, se retocarta a recomendação para o seu governo, seu estado no Parlamento Nacional e inclui o Tribunal Recurso ou de reta em consideração. Tuir lei número Sanulo barra Sanulo recenida, certidão nerd de tele, belha acesso de tu sessarani católico, monogâmico no barlaqueado, a Gina Lola, Jacinto Fouca, Giamen.